Isso mesmo é foda, parceiro, não sou jamelão Corintiano, logo eu que roubo a atenção Fazer o que, né, parceiro? Nike no cab, e é isso mesmo Mas vamos ver se pega bom no mic No rap, talvez se representa Mas aí também não aguenta E é isso mesmo, muitos graus são 40 Mas tô tipo empinando, dando só as carranca E é isso mesmo, rap, bom parceiro, nunca arranca Pode crer, se liga na ficha que eu chego rimando Você é moleque, meu chapa, o cara mandou o ataque Até falou do meu cap, se liga que eu chego rimando pesado Agora é culpa de que tô casacai Tô bom, né, de New York, quem nasceu tava square Nunca vai ser bad style Então, cara, pelo meu chão que eu chego rimando Tô baguindo, cê não só te atropelando Na levada que eu chego mandando, cê não tá acompanhando, meu chapa Se liga que eu chego pesado agora nesse momento Eu tenho talento, eu mando fã rápido Aí o estrado do rap é o talento É suave, no pé dá um chinelo Na moral, só que na cara é chinelada Parça, vai, anda de palma, de pá É times care, é aliado Mas já deu o seu tempo de ficar nesse quadrado Vai, rapa, fora dicas Aqui não dá por ser, mas vem Vai te debater que aqui cê só desabora Aí, meu parceiro, minha rima é muita teta Você não vai ganhar não, porque tem sua foto na camiseta O bagulho é louco, parceirinho Minha rima te espanta Cê tá ligado que é o carranque O bagulho é desse jeito Parceirinho, cê quer ajudar na rima Cê é frutinha e quer salada de fruta Que o bagulho é desse jeito Parceirinho, eu já te digo Aqui tá o abacaxi, aqui tá o coranguinho Ah, e é isso mesmo, cê ouviu o que cê tá dizendo É o mesmo afruto que cê falou mal logo depois disso que cê tá comendo Como assim, parceiro? Agora sim, quebra e cê atura E é isso mesmo, New York, nova era, ninguém segura Aí, pode crer, só que aqui você se zanga Se o papo é fruta, tu é feiozinho Tu é o cão chupando a manga Entendeu, meu chapa? Não me desmereça Mas só que eu acho que o cão chupou a manga e se esqueceu na tua cabeça Só que, tio, é dois Bela saco que nóis descarta Cê só ganha de nóis Se da manga você tirar uma carta, né filhão? E aqui nós chega e xinga Vai dois gordicanos nesse baralho É certo que nóis é curinha Ah, cala, beca, zuma, rima, enjoativa Cê não tá no funk, mas é o MC Melancia O bagulho é desse jeito E agora eu vou falar Se foi pra que resenha E aí, vou te gastar Que o babo... Fechou! Terminou! Começa a carranca na voz Vamos que vamos, vamos que vamos, DJ! Nossa, agora eu ouvi essa, hein? Vamos, gente! Aí, parceiro, é papo reto Aqui não é papo torto Aqui na rima cê só faz Um peso morto Com o bagulho é desse jeito E agora eu vou falar Aí, ô raponzel, joga suas tranças pra lá Aqui o bagulho é desse jeito Parceirinha, sem maldade Isso aqui é rap É freestyle Deixa pra quem sabe O bagulho é desse jeito Parceirinha, eu te atormento É carranca aqui do rap Isso pra mim é sustento Só que, olha só o que você fez Deixa pra quem sabe Lógico, mas que na minha mão Agora é minha vez, né? Tio, falar de melancia Sua rima não é Rap, tio E deixa eu continuar Não sei se cê viu É melancia, é Cheio de semente E todas elas com certeza são fértil Só pra fertilizar E a mente de vocês Nós já chegamos com o pá do vá Só que aqui, meu chapa Você é um honro rap Só que tu não planta A semente do rap Entendeu? Só que aqui tu se inude E eu vou chegando Meu chapa O talento tá rude Falou de rapunzel Se prepara O goldinho foi subir E quebrou o cabelo do cara Porque ele é gordo Ele é gordo O bagulho é cruel Se tu fosse dar sua atitude Ia quebrar o rapel Só rapunzel, parceiro Essa é sua crença Que pena Porque pra mim, menina Nunca vai ser ofensa Até porque elas, parceiro Eu respeito Quer vir na roda cultural Mas não tem o respeito Perde o conceito Tão fazendo direito Corta minha vez, não, parceiro Logo eu que sou eleito E como assim, mano? Respeita a classe A Isso mesmo É que esses apps Cês vão logo rebaixar Aí, meu parceiro Então escuta a minha rima Já que por cena é ofensa É berida ou é perdida? Com bagulho é desse jeito Parceria, eu vou falar Pará, esse é ele é pirador Então vai ser eleição É menino ou menina Esse aqui arrumou Briga dois gordo poderoso E hoje te castiga Porra, tá pagando aqui De retardado Falar de trança Se é um rap aqui que é trançado É menino ou menina Eu faço free E tudo é o dia sim É um pacurinho Ou tu é um javali Vai se fuder Para lá Tu é um rapicó Ou tu é o Pabllo Escobar Agora, na humildade No improvisado Menino ou menina Ixi, fica interessado Aí, parceiro Pelo menos, pega essa visão Como assim, fala bosta Na improvisação Fechou Pelo menos, pega essa visão Pelo menos, pega essa visão